Bom, então vamos falar agora daqueles carinhas que não tinham shape, mas mesmo assim conseguiram ter sucesso na WWE Vamos lá? Por exemplo, Adam Cole, baby! Adam Cole, ele nem fez parte do roster principal, mas a NXT foi gigantesco Hoje está na All Elite Wrestling, crescendo aí aos poucos e até hoje o Adam Cole não tem shape, shape não Alguns momentos ele realmente secou bem, mas dá pra ver ali que diversas vezes ele fica fora de forma, a barriguinha de fora, as tetinhas, ou muito magro Mesmo assim, nada disso impede o talento que o Adam Cole tem, cara, o Adam Cole, ele é um cara ali espetacular dentro do ringue Durante um tempo na NXT, muita gente considerou ele o melhor, pra mim, ele só não foi o melhor porque tinha Johnny Gargano lá Mas o Adam Cole é sensacional, teve seu sucesso na NXT, um dos maiores nomes da NXT E hoje na All Elite também comprova ali que o shape dele fica pra depois, o primeiro é a técnica, meus amigos Serve pro Kevin Owens, o Kevin Owens hoje até que tá no shape, o Kevin Owens hoje eu nem considero ele gordão não O Kevin Owens é fortinho, avantajado, né? Mas no começo dele na NXT ele era gordo, abarricona assim, fazia uma bola de basquete na frente E mesmo assim, pensaram que ia ser um gordo genérico e o cara simplesmente foi sensacional Aquela trilogia de lutas ali com o John Cena, seu começo na NXT dominante Aí depois com o tempo foi perdendo peso, né? E aí, até conseguindo aí, ficar meio quase magro nos dias de hoje, meio que em forma, podemos dizer assim Mas mesmo ali sem shape, Kevin Owens provou que tinha muito talento, né? O Daniel Bryan, que usaram isso até em storyline, né? Falar que ele é muito baixinho, muito magrinho e realmente, né? O Daniel Bryan, até pela dieta dele, né? O Daniel Bryan durante um tempo foi vegetariano, não sei se ele é ainda nos dias de hoje Então, é um cara ali que comia mais verduras, né? Legumes ali, ovos O Daniel Bryan ali é um cara que tinha muitos problemas de lesões Como eu falei, baixinho, aí usavam isso na história Falava que o topo não era para alguém como ele Mas o público comprou tanto o Daniel Bryan, e o cara era tão bom e raçudo Que ele foi gigantesco na WWE E hoje também aí tem sua história sendo construída na All Elite Sucesso, sucesso, sucesso do James Ellsworth Não dá para dizer que, nossa, ele teve um sucesso gigantesco Mas dentro do que se esperava, um cara que era lutador local Com esse shape de Zezo aí, né? Mesmo assim, ele tendo ganhado o J.J. Styles algumas vezes Disputado o título mundial Entrando na graça do público, cara E depois até a parceria dele com a Carmela Na boa, o James Ellsworth, ele teve sua história Ele foi engraçado na WWE Ele teve sim sucesso Porque, pô, não dá para dizer que Ah, não teve sucesso porque não foi campeão, pô O James Ellsworth É o James Ellsworth, né? Então, é um outro caso, assim, né? E o nosso saudoso Bray Wyatt Lembra até um pouco o Kevin Owens Porque com o passar dos anos Ele já nem era mais gordo, gordo, né? Foi cada vez mais ali emagrecendo Ganhando músculo, massa magra, né? Mas, durante um bom tempo Foi gordaço mesmo ali Principalmente na época da Husky Hatties E nem por isso deixou de ser um cara talentoso Em ringue E principalmente no seu personagem ali Nas suas construções Nas suas promos Então, precisa ser citado aqui também O nosso querido Bray Wyatt O nosso querido Bray Wyatt Obrigado.